Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lugui e esse é o terceiro vídeo da série Como Organizar os Seus Estudos com Notion. Até o momento, nos dois últimos vídeos, a gente mostrou como é que vai ser a estrutura, o que é importante para a gente pensar quando a gente quer estruturar e organizar os nossos estudos, e também, no último vídeo, já criamos toda a estrutura mais básica dentro do Notion. E, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito pedido, muito falado, que é o Sistema de Repetição Espaçada, ou SRS, puxando aí do inglês, Spaced Repetition System, que, vamos já puxar aqui para o nosso Notion, é uma maneira da gente conseguir relembrar dos itens, dos conceitos, das coisas que a gente quer memorizar no momento ideal, para que a gente consiga transformar uma memória que ia se perder rapidamente e uma memória que vai durar por muito tempo. E, se você jogar no Google, por exemplo, Sistema de Repetição Espaçada, ou SRS, Spaced Repetition System, algo assim, você vai achar um gráfico similar a esse aqui. E, só para explicar mais ou menos como é que funciona essa ideia, a gente tem aqui no eixo vertical a probabilidade de a gente conseguir puxar da nossa memória a informação. Então, por exemplo, aqui no dia... e aqui embaixo você tem o tempo, né, em dias. Então, no dia zero, vamos dizer que você acabou de aprender o meu nome, André. Então, essa memória aqui no dia zero está muito fresca na sua cabeça. Porém, amanhã, talvez você já não lembre, porque foi uma coisa que passou assim, você, né, às vezes conheceu vários outros youtubers aqui na plataforma e o meu nome se perdeu. Mas, se você ver um vídeo meu amanhã, ou seja, um dia depois, na primeira repetição, você vai aprender novamente o meu nome, porque eu começo o vídeo falando qual que é o meu nome. Aí, provavelmente, essa memória sua, do meu nome, vai durar aí um pouquinho mais do que apenas um dia. Talvez dois, três dias. E aí, no quarto dia, né, quando essa memória está começando a fugir, a gente lembra de novo e aí fala assim, não, meu nome é André. Aí, beleza. Agora, essa informação do meu nome provavelmente vai durar na sua memória durante mais uns dez dias, por exemplo. Aí, daqui a dez dias, revê. E aí, cada vez que você revê um conteúdo, mais tempo vai demorar para que ele se perca. Essa é a ideia da repetição espaçada. Existem softwares que fazem essa repetição espaçada muito bem. Por exemplo, o One, que é o mais famoso deles, né, e tem aplicativos aí para todos os aparelhos, e também você pode baixar no seu computador, que vai fazer essa estrutura para você lembrar e já completamente organizada aqui. No entanto, a gente quer fazer isso no Notion. Afinal, nossos conteúdos, tudo que a gente está fazendo aqui está dentro do Notion. E tem uma maneira de a gente conseguir conquistar essa façanha. E é isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Tem apenas um detalhe que é importante mencionar, principalmente se você já conhece o sistema de repetição espaçada ou está acostumado ou está acostumada com ele, que é no Anki a gente tem a opção de falar se a gente acertou ou se a gente errou. E há uma fórmula que pode ser um pouco mais complexa dentro do Anki que adapta a próxima revisão de acordo com se você errou ou se você acertou uma revisão. No nosso caso, a gente vai fazer um pouco disso, mas vai ter que ser um pouco mais manual esse reset. Não vai ser tão automático, mas ainda assim eu acho que vai valer a pena. E a ideia é que a gente tenha a revisão. Uma das referências que eu gostei foi com essas datas aqui. Então, aqui é o dia 0. A gente acabou de aprender o conteúdo. A gente vai ver ele no dia 1. A gente vai ver ele no dia 2. A gente vai ver no dia 5, 11, 25, 56, 126, 284 e 639. Ou seja, perto de 2 anos vai ser a última revisão. E a gente pode chamar essas revisões aqui de níveis. Então, isso aqui eu acho que vai simplificar na hora da gente fazer as revisões. Você pode, por exemplo, diminuir um pouco isso aqui. Se você não quer deixar todo esse número de revisões ou se você está aprendendo muitas coisas. Mas eu sugiro deixar porque, com certeza, depois que você fazer essa revisão e acertar, Do 2 anos aqui, muito dificilmente você vai esquecer isso na sua vida profissional. Afinal, você está estudando normalmente para uma profissão. Ou, sei lá, se for uma língua pode ser por diversão. Na verdade, universidade também você pode aprender por diversão. Não tem besteira que eu estou falando. Então, vamos lá. Eu coloquei isso aqui, só uma colinha para mim. Já que isso é uma parte que eu não tenho tanto costume. Mas nós vamos fazer essa estrutura do SRS aqui em conteúdos. Afinal, inclusive, já adaptei aqui o nosso Notion. Falei que eu ia brincar, pegar uma sugestão do pessoal no comentário. De qual vai ser a universidade que a gente está fazendo. E a que eu escolhi foi a administração. Então, aqui tem umas matérias já, microeconomia, mercado e marketing, recursos humanos. E as aulas de acordo. E aqui os conteúdos. Aqui é a pesquisa de mercado, aqui é a microeconomia e oferta e demanda. Então, vamos dizer que você acabou de aprender oferta e demanda. Lembrando que a gente tem um template, que depois a gente pode até construir. Se você achar interessante, comenta aí nos comentários. Se você quer que eu crie, faça um exemplo de como ficaria um template aqui. Ou se você já sabe o que fazer, já entende tudo aqui do Notion, quer fazer o seu próprio. Maravilha também. Mas, em teoria, a gente teria aqui dentro dos conteúdos, todos os conteúdos que a gente aprendeu sobre oferta e demanda. E aí, tem, como tudo na vida, várias maneiras de a gente fazer isso. A primeira delas é revisar o conteúdo inteiro. Ou seja, eu quero revisar o conteúdo de oferta e demanda a partir dessa lógica aqui da memorização do sistema de repetição espaçada. Então, eu vou aplicar o sistema em cima de todo esse cartão aqui. A outra maneira é a gente criar um outro banco de dados com conteúdos mais fragmentados. Então, por exemplo, dentro de oferta e demanda, a gente teria vários pequenos conteúdos que a gente poderia transformar em perguntas. E aí, sim, fazer o sistema de repetição espaçada em cima dessas perguntas. Eu vou mostrar os dois jeitos, já que esse vídeo é dedicado só a essa parte. E aí, você pode escolher qual que fica melhor. Então, vamos começar pela opção aqui de direto nos conteúdos, já que a gente já tem o banco de dados criado. E para isso, a gente vai criar três colunas. A primeira delas vai ser data e erro, do tipo data. A gente vai ter o nível, do tipo select. E a gente vai ter a próxima revisão, que é do tipo fórmula. E aqui no nível, a gente já pode colocar aqui os nossos níveis, que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aqui na próxima revisão é que é onde a mágica vai acontecer. Então, eu tenho uma fórmula aqui, que eu vou colar ela aqui. Pum. Meio grande a fórmula, mas basicamente o que ela está falando, é falando as datas que a gente vai ter que revisar. Então, e aqui ele não conta igual naquela outra que eu mostrei ali no início, né? Um, dois, cinco e tudo mais. Mas, aqui ele vai pegar só a diferença. Então, do dia um para o dia dois é um dia. Do dia dois para o dia cinco são três dias. Do dia cinco e tudo mais são oito dias, depois dezenove. Então, é o intervalo que ele pega aqui nessa fórmula. Por isso que é um pouco diferente daquelas datas. E, dependendo, né, se você quiser brincar depois com essas datas aqui, mudar a quantidade de níveis e tudo mais, é bem simples, basta ir adicionando mais aqui essa fórmula e estar alterando o tempo nesses números aqui, tá? Então, vou dar ok. E a ideia é o seguinte, aqui a data que errou, você pode até mudar o nome, né, se você quiser. Só tem que lembrar de mudar o nome aqui também, né, data que errou em todos esses, né? Aliás, um parênteses aqui. Eu vou disponibilizar essa fórmula aqui no Notion do canal. O link também está na descrição. Então, você pode ir lá, clicar. Se você quiser deixar um comentário, qualquer coisa, lá no Notion também eu estou deixando aberto os comentários. E aí, na hora que você for montar a sua fórmula aqui, tem que lembrar de trocar os nomes aqui do prop. Que é o nome da coluna para o nome que você escolheu. Então, se você chamou de nível, pode deixar nível. Se você quiser level, você pode trocar aqui para level. Se aqui, se você quiser colocar só data, você muda aqui, só data. Em todos esses aqui, tá? Ele nem vai deixar você apertar o done aqui, né, o pronto, o aceitar, para aplicar a fórmula se não tiver com os nomes certinhos. Então, fica essa dica aí. Então, por exemplo, a data que errou é uma data mista. É a primeira data que você está começando. Então, o dia que você viu pela primeira vez. E se você errou, né, você vai colocar a data aqui que você errou. Então, por exemplo, estou aqui no dia 8, né, dia 12. Se eu estou no level 1, o dia que eu tenho que revisar é exatamente hoje. Aí, se eu revisei, o que eu faço? Mudo para o level 2. E aí, aqui aparece já, né, amanhã. Se eu acertei amanhã, como é que é? Eu tenho que ir para o level 3. E aí, depois é dia 15. E aí, por aí vai. Então, aqui, essa data vai sempre ser atualizada de acordo com o nível que você está ou o erro aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que você está no level 3. Aí, você, putz, errei. Que dia que você errou? No dia 15 ali. Então, data que errou, dia 15. A sua próxima revisão, o que eu sugiro é você voltar pelo menos um nível, tá? Então, volta um nível. E aí, já está a próxima revisão. Se você bem, assim, quer estudar e não esquecer nada, o ideal é sempre que você errar, você voltar para o início aqui. Mas, né, se você já está lá no 9 e aí você erra, dependendo, vale a pena, né, você voltar. Porque não adianta, se você está no 9, você revisar, né, porque aquela memória foi perdida completamente. Então, voltar pelo menos alguns é importante. Mas o ideal mesmo é você voltar para o 1 e começar de novo se você errar. E, é claro, ninguém vai te cobrar esse acerto ou esse erro, né? É uma questão muito mais pessoal e de você querer desenvolver suas próprias habilidades, né? Então, não adianta você mentir aqui ou tentar burlar o sistema, porque no fundo você está apenas se burlando. Mas, né, voltando para mais disso, vamos dizer então aqui, ó, vamos criar algumas sequências aqui. Então, esse aqui está no level 1, que é hoje. Esse aqui também a gente aprendeu hoje, que está no level, vamos dizer que está no level 2, só para a gente brincar aqui. E aqui também está no level 1 desse aqui. Então, em teoria, hoje a gente tem duas revisões para fazer. A minha sugestão é a gente criar uma nova visualização desse conteúdo. E aí, eu já vou entrar um pouco, né, lembrando aqui das nossas áreas. Eu gosto de ter uma área da revisão no painel. Então, vamos já criar isso aqui e a gente vai puxar essa visualização direto nessa área do painel. Então, eu vou criar aqui a área, como é que eu chamei aqui mesmo? É de painéis mesmo, né? Dos painéis. E, né, você, por favor, troque os nomes, porque esses aqui são completamente exemplos e nem são tão legais assim. Então, dentro dessa área dos painéis, a gente vai querer também uma nova página. que vai ser o painel de revisão. E aí, aqui, a gente vai montar. Se você está acostumado ou acostumada a ver os vídeos aqui no canal, é o que eu vou fazer e estou fazendo aqui. Já, provavelmente, você já está careca de saber. Se não, basicamente, o que a gente está fazendo nesses painéis é ter uma área para a gente trabalhar. Então, eu não quero ficar entrando em cada um desses bancos de dados aqui e ficar mexendo e fazendo minha revisão, por exemplo, ali, ou fazendo minhas tarefas, estudando para a prova, qualquer coisa assim. Eu quero fazer isso nos painéis, pois nos painéis eu consigo puxar as informações já filtradas, já organizadas da melhor maneira. Então, dentro do painel da revisão, a gente, eu vou criar aqui um toggle que eu vou chamar de revisão dos conteúdos, vou chamar de conteúdos completos, já que a gente vai fazer também uma versão deles mais fragmentados. Então, revisão dos conteúdos completos, dentro aqui, a gente vai fazer um link para Create Linked Database, que vai ser um link dos conteúdos. E aqui ele vai puxar nosso próprio banco de dados que a gente estava mexendo ali. Só que aqui, eu só vou colocar ele em largura completa, para a gente ter um pouco mais de espaço para trabalhar. E isso está melhor agora. E agora, vou só deletar também esse aqui, essas pequenas gestõezinhas aqui, para ficar melhor para o vídeo. E aí sim, aqui eu vou criar uma visualização. E você pode escolher ser uma galeria ou uma tabela mesmo. Pode ser uma galeria mais bonitinha, a gente pode usar ela, quase a gente não usa. Lista também funciona. Que é para a gente ter os conteúdos dessa maneira. E aí, a gente aqui vai criar um filtro que vai falar o seguinte. Eu quero puxar aqui, e eu quero que isso seja atualizado automaticamente, para todo dia que eu vir aqui ter conteúdos diferentes. Eu quero fazer um filtro em que a próxima revisão is on or before push. Então, o que isso aqui faz para a gente? E por que eu não coloco só o is hoje? O is on or before. Basicamente, a gente vai puxar todos os conteúdos que a gente precisa revisar hoje, ou os que estão atrasados. Vamos dizer que chegou um dia, ou deu um dia na revisão num domingo, você nem está perto do seu computador, ou do seu celular, que você quer mexer. Você não quer estudar nesse dia, não pode. Mas a gente quer estudar isso, pelo menos no próximo dia, ou então num dia mais próximo possível. Então, a gente fazendo on or before hoje, ou seja, a data próxima da revisão é ou hoje, ou qualquer dia para trás de hoje. Basicamente, isso aqui que a gente está configurando. E aí ele vai puxar todos os conteúdos de hoje, e que estão atrasados, que a gente precisa estudar. E no caso, igual a gente viu aqui, a gente marcou dois para hoje. Dois que tinham a revisão para hoje. Aí, tem vários jeitos de a gente brincar com isso aqui. A gente vem aqui em propriedades, e a gente pode não só mexer no tamanho desses cards. Se você tem muitos conteúdos para revisar, é legal deixar ele um pouquinho menor. Se você é uma pessoa visual, eu recomendo colocar uma imagem aqui. Você pode colocar um campo de imagem aqui, ou colocar uma imagem como primeira coisa no seu texto. E ele vai aparecer mais bonitinho ali. São coisas que ajudam a gente a estudar. Ajudam a gente a ter um pouco mais de prazer para estudar. E a gente pode tirar também qualquer informação dentro do card. Então, vamos dizer, hoje é dia de estudar oferta e demanda e pesquisa de mercado. Vou começar com oferta e demanda. Meu conteúdo todo está aqui. Então, vou lá, ler, 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 fazer minhas anotações, se eu quiser mais alguma coisa e tudo mais. E aí, eu venho aqui e falei assim, show de bola. Consegui estudar. Não errei nada, vamos dizer assim. Não tive nenhum problema em relembrar dessas coisas. Eu vou para o level 2. E aí, ele já some aqui, porque a data de próxima revisão já está marcada para outro dia. Mesma coisa, eu venho aqui, revisei pesquisa de mercado. Mando para nível 2. E aí, ele vai aparecer provavelmente amanhã aqui para mim, quando eu visualizar essa galeria. E basicamente isso, ou seja, todo dia, uma das ações que provavelmente você vai ter que fazer é revisar seus conteúdos. E aí, você vem aqui na revisão dos conteúdos, abre o toggle e aí vai estar tudo aqui que você precisa revisar. E, beleza. Essa é uma forma um pouco mais simples. As pessoas que estão um pouco mais empenhadas em querer fazer um estudo mais profundo, provavelmente vai destrinchar o conteúdo de cada um desses. Então, eu vou dar um exemplo de como isso ficaria. Eu vou criar uma nova página aqui. Eu criei uma nova página e eu vou chamar de conteúdos fragmentados. Ou não, eu vou chamar de só SRS. E aí, você também dá um nome que você achar mais legal. Em um reloginho, eu acho que faz sentido. E também vai ser do tipo banco de dados, né? Databases. E aqui, a gente vai ter o conteúdo. A gente vai ter também o nosso nível, que vai ser um select. A gente vai ter nossa data que errou. É do tipo data. E a gente vai ter próxima revisão. A gente pode até ter um conteúdo relacionado, né? Conteúdo relacionado. Que vai ser do tipo relation. Que vai puxar aqui nosso banco de dados de conteúdos. Eu acho que assim, pelo menos, a gente fica... A gente consegue relacionar um conteúdo fragmentado, um pequeno conteúdo aqui. E tem gente, inclusive, que gosta de fazer pergunta. Então, pergunta, por exemplo. Como conteúdo. Então, em vez de você falar, por exemplo. A gente está em microeconomia, né? Vamos puxar aqui, ó. Sei lá. Oferta e demanda. Provavelmente, em oferta e demanda, vai ter uma pergunta. O que é oferta e demanda? Ou então, vai ter uma pergunta. Quais são os fatores ou pressões sociais, econômicas, que influenciam na determinação do preço de um produto X? Então, a gente criaria perguntas para que a gente, que estão relacionadas, né? Que poderiam, por exemplo, cair na prova, que estão relacionadas com esse conteúdo. Então, voltando aqui. Vamos colocar, por exemplo, o que é microeconomia. A gente poderia ter também quais fatores influenciam no preço de um produto. Sei lá. Alguma coisa assim. E aí, esse aqui, por exemplo, estaria relacionado à oferta e demanda. E esse aqui também. Sei lá. Esse estaria só à microeconomia. Mas finge que é a oferta e demanda. E aí, a gente também colocaria aqui nossos níveis, né? Eu não vou colocar todos, não. Mas só 1 e 2 aqui, né? Você já entendeu como é que funciona esperançosamente. Essa é essa parte. Vou copiar aqui minha colinha da fórmula. Colei ela aqui. E aqui, a data que errou. Vamos colocar hoje também. É só para ficar fácil da gente visualizar. Então, até o momento, a gente não fez muita coisa diferente. No entanto, dentro aqui, o que é microeconomia e fatores que influenciam no preço do produto, por exemplo, a gente colocaria a resposta. Então, a resposta, blá, 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 blá. Aí, aqui, a resposta do que fatores? Sei lá. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Vamos dizer assim. Tem mais, né? Mas eu nem entendo tanto disso. Eu fiz microeconomia na faculdade, mas já são alguns anos aí para trás. Mais de 10. Então, o que a gente faria aqui é vir na área dos painéis. Painel de revisão. Vamos dar um íconezinho para ele aqui. Tá bom esse aí. Fecha esse toggle. Vamos criar mais um toggle agora. Que vai ser revisão das perguntas, por exemplo. E aqui, a gente vai fazer um link para o nosso banco de dados, não, de conteúdos não, desculpa. Fazer um link para o banco de dados de SRS e criar uma visualização de galeria. Galeria, muito bem, em que temos um filtro de que a próxima revisão is on or before today. Maravilhoso. Vamos puxar aqui só para ver. É, porque eu tinha colocado esse aqui nível 1 e nível 2. Por isso que só apareceu. Vou colocar tudo nível 1 só para os dois aparecerem aqui. Aí, vamos para a nossa visualização de galeria. Eu acho que aqui é importante a gente tirar a resposta, né? Então, vou só tirar aqui isso. E aí, a gente tem aqui nossas perguntas do dia. Então, por exemplo. O que é microeconomia? Aí, eu teria que responder. Então, microeconomia é assim... Blá, 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 blá. Economia dos preços. Não é diferente da macroeconomia? Blá, 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 blá. Acertei? Deixa eu ver. Ah, acertei. Aí, beleza. Mudei para o nível 2. Ah, não. Pera aí. Errei. Ficou faltando esse detalhe. Ah, não. Errei completamente. Não tem nada a ver com isso. Então, vem aqui. Data que errou. Errei nessa data. E volta para o 1. Feito isso, todo dia que você entrar no seu Notion, no painel de revisões, você vai ter suas revisões aqui esperando por você. A partir do momento que a gente muda, por exemplo, para o nível 2 aqui. E mudou para o nível 2 aqui. Beleza. Está feito. Você fez a revisão com sucesso. Nada mais para revisar no dia de hoje. Se você voltar aqui amanhã, automaticamente as revisões já vão estar aqui. Bocado de coisa hoje, nesse vídeo. Mas, eu acho que isso aqui, assim, é o tipo de coisa que eu queria ter feito na minha época de universidade, na minha época de até escola e tudo mais. Porque eu sempre fui daquele aluno que pegava 15 minutos ou algumas horas antes da prova para estudar. E o resultado é que muitos dos conceitos super interessantes e que poderiam ainda me ser úteis até para conectar com outras coisas que eu andei aprendendo ultimamente, encontros criativos na minha cabeça, eu não tenho mais essas informações porque elas já foram perdidas na minha memória completamente. Elas não fixaram na minha memória. E a ideia de você ter um sistema de repetição espaçada é que as coisas fixem na sua memória pelo maior tempo possível. E fazer isso dentro do Notion dessa maneira, eu acho que fica muito elegante e fácil de você estruturar. E a partir do momento que você está fazendo isso todos os dias, tendo aulas novas, colocando novas perguntas, novos conceitos e tudo mais, todos os dias vai ter pelo menos algumas coisas para você revisar. E o resultado final disso, além de você ter um conteúdo que vai ficar na sua memória durante anos, é na hora que chegar uma prova, pode ser até uma prova surpresa, isso não vai importar muito porque você já sabe todo o conteúdo. E você não decorou o conteúdo, você aprendeu ele. Essa é a grande diferença. Mas é isso, se você gostou do vídeo de hoje, deixe aí o seu like, compartilhe, comente, ajuda, é claro, o canal. E se inscreva se não está inscrito ainda. E também, é claro, se você tiver algo a contribuir, sugestões, críticas ou elogios até, manda aqui no comentário, ficaria muito feliz em continuar essa conversa por lá. Aquele abraço e divirta-se.